No começo ali que eu tinha aquela outra amiga que me mordia, né? Eu fui mexer com ela e ela virou um bichinho ali. Se não fosse você, eu já tinha abandonado ela, né? Eu já tinha, não sei, não vai ter jeito um bicho. A gente levava o pé no estrivo, quando ia cavar em cima dela, ela mordia os pés, né? Então, o aspecto que tu passou pra mim ali, hoje eu saio com ela, ando aqui, bem boa, bem calma, né? Assim, bem, tipo, um bicho. Então, se não fosse o conhecimento que tu passa pra mim, pra mim e pros alunos hoje, era mais de um cavalo estragado aí nesse mundo. Marquinho, na verdade, assim, tudo me surpreendeu. Inclusive, isso que tá acontecendo hoje, a gente é uma grande família, eu acho, né? Eu vejo ali no grupo os meninos se ajudando, todo mundo se ajuda, né? Você também, toda vez que a gente manda um vídeo, você é o mais prestativo possível, responde e tal. A gente se sente perto, a gente não se sente largado. O que eu imaginei é que ia ser assim, como a maioria dos cursos online que a gente compra. Comprou, ia vir aí a plataforma, se vira. Né? E não foi assim, a gente tem todo... Eu, pelo menos até hoje, tenho todo o acompanhamento que eu quero, sempre aberto, ou com você, ou com a Melina, ou até com as outras pessoas do grupo. Eu acredito que se tiver alguma dúvida, eles vão tentar ajudar. Então, eu me sinto uma grande família. Achei, não estou mais sozinha nesse mundo dos cavalos, posso colocar assim, né? Isso, me surpreendeu. Não é nada do que eu imaginei. Eu imaginei que ia ser um treinamentinho online normal. Quem a maioria é, né? E não, é uma grande família mesmo. Eu sou aqui de bom sucesso, Minas Gerais. Então, eu... Hoje eu estou mexendo praticamente quase só com os cavalos. Mexe com mais outras coisinhas aqui, mas quase não dá tempo, porque o trago, o cavalo, busca uma coisa, busca outra. Então, eu trabalho bastante na construção civil, né? E depois, e mexendo um pouco com os cavalos. Só que vai chegando um ponto que não dá conta de fazer duas coisas. Agora, eu já estou mexendo quase só com os cavalos mesmo. E estou com um projeto aqui também de passar o conhecimento que a gente vai aprendendo para o pessoal aqui da região, da minha cidade aqui. Isso, esses aí são os meninos. Então, eles são quatro homens e duas meninas. Esse irmãozinho dessa menina aí, que vem também, a mãe vem, o pai, a avô, vem tudo assistir. Nunca na vida eu achei que era loucura de um cara pegar no pé de um burro. Aí tem um colega meu de trabalho, né? Que é muitas fazendas, só que nós trabalham um bem distante do outro. E o outro falou assim, ah, Zé, eu casqueio, mas só casqueio as mãos. E mesmo assim dá trabalho. E pé eu não mexo, não. Aí hoje ele veio casqueando o pé, tudo. Aí fica louco, né? Cara, meu Deus, como é que tem coragem? Diga, a moça aqui está mansa, mansa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então é interessante você pensar assim Puxa vida, como é que eu estou cobrando alguma coisa Se ninguém ensinou? Então você vê que você está sendo injusto com o animal E quantas vezes a gente pune Porque o animal não fez aquilo que a gente gostaria que ele fizesse Sendo que a gente não ensinou Então esse seria o ponto chave Seria exatamente esse entendimento Do comportamento do animal E do seu comportamento para com o animal Ele falou, não, não quero esse cavalo mais Deixei esse cavalo lá em casa E falei, vou vender Ó Marquinho, vou falar para você Se eu não tivesse um treinamento Eu já tinha vendido ele Porque eu já tinha posto ele até a venda Você chegou a colocar a venda ele? É, poxa Estou nos grupos aqui Postei nos grupos Mas aí estava aparecendo Eu teria vendido, né? Eu teria vendido Porque era impossível continuar naquela sequência de briga com ela, certo? Eu estava mexendo com ela Se não fosse você Eu já tinha abandonado ela Eu já tinha Pensei, não vai ter jeito Um bicho desse E é uma égua que eu ia abandonar ela Eu ia largar Porque se montar num animal que Tanto faz você pegar e garrapar o rabo dela Ou taca a rédea na boca dela É a mesma coisa É melhor abandonar Tudo É o que eu estava falando aí Que esse grupo essa semana Teve, ensinou muito a todos Eita Aqui a aula Oi, Marquinho A aula hoje está top Rapaz, essa semana foi produtiva Nesse grupo aqui Quem quer aprender, aprende, viu? Quem quiser aprender no grupo É só ficar nele E ficar de olho no nosso amigo No professor Que os caras manjam Isso aí Quem tem ouvidos Que ouça e aprenda É só aula De cada um É verdade Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 problemas, na verdade, né, que eu tinha com ela e tal, eu acho que vale muito a pena, qualquer um consegue fazer, eu imaginei assim, ah, tem aquela coisa mulher, pequena, fraca, né, não tem nada a ver com força, tem a ver com técnica e inteligência e saber o que tá fazendo, então, pode ir embora que vai dar conta, se eu tenho, todo mundo dá. A experiência é ótima, eu vou contar a uma das primeiras experiências com o meu cavalo, a minha égua, manga larga, né, não deixava arriar, é uma égua de quatro anos, ela, quando você tentava fazer algum movimento na barriga dela, como ela estava presa, ela jogava você na parede, ela fica o tempo todo querendo encostar em você, ela não sai de você, e quanto mais você mexe com ele, mais ela aperta você na parede, depois que você colocava o arreio nela, tá tudo beleza, e montar, sem chance de montar, quando ia subir, ela jogava você na parede, e eu vou saber como que eu vou sair dessa situação, aí vem o Marquinho, né, com as suas técnicas, com a sua forma de trabalhar, e eu posso garantir para todos vocês que estão aí hoje assistindo essa live, nenhuma das técnicas passada do Marquinho, que foi colocada em prática, seguindo todos os passos, é, porque se eu trabalho mal o animal, o animal não vai entender, mas usando todas as técnicas do Marquinho, nenhuma, eu usei nos meus animais, que eu tenho mais, né, eu tenho uma, uma potra de dois anos, que eu estou trabalhando ela agora, para começar a trabalhar mesmo, montar e trabalhar ré, por enquanto eu estou trabalhando a área de doma, e dentro do curso, o Marquinho passa tudo, não só nega nada, ele passa com vontade mesmo, e o aluno só não vai aprender se não dedicar. Rapaz, vou falar a verdade para você, Marquinho, na hora que a gente pega lá, igual assim, eu cresci, a vida, em fazenda, monta, cavalo, desde, sei lá, quantos anos, meu pai conta história aí, de mandar eu buscar a vaca, nos passos lá, e ele ficava tirando leite, eu ia lá e conseguia, mas, quando eu vi daí, começa, vai fazer isso, vamos limpar isso, limpar a casa, vamos fazer isso, e já fica, assim, mas, tem alguma coisa errada nesse curso aqui, será que é o curso mesmo que eu comprei, que eu estou querendo fazer um curso aqui, estou aprendendo outra coisa, acho que não era bem isso, mas é, é depois que a gente vai aprofundando, na hora que você fala, para não pular etapas, a gente tem a consciência depois, o que é o pular etapas, né, que a gente podia perder tempo, pulando etapas, pensando que estaria ganhando, e, na verdade, estava perdendo, né. Sim, eu já estou um tempinho a mais aí, mas eu, o meu pensamento era igual o da Dani também, que a gente ia comprar lá, você ia mandar o curso para a gente numa plataforma, e se vira, e, realmente, não é bem assim mesmo, não. Agora, eu posso até dizer, sim, Marquinhos, que eu sinto, assim, você, a Melina, já como família minha mesmo, assim, né, igual a Dani está comentando, assim, também, os colegas aí, né, do curso também, um tentando ajudar o outro, sempre um que pergunta uma resposta lá, tem 10, 20 respondendo, meu amigo, faz assim, faz aquilo, né, e você também, né, não deixa a gente sem resposta em momento algum no curso. Obrigado.